E aí meus amigos, hackearam lá o meu Instagram, trocaram a senha, fizeram um monte de coisa lá E é o seguinte, estamos aqui com outro Instagram, segue a gente aí nesse que eu vou deixar Mas eu ainda estou tentando recorrer, tá? Tô aguardando uma resposta do Instagram e se tudo correr bem, vou resgatar o meu Instagram antigo E fica tudo normal, então bora pro vídeo É isso aí meus amigos, e hoje aqui ó, um vídeozão bacana demais Então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte aí dos nossos amigos do Instagram Faça parte também do nosso grupo de membros, estarei sorteando aí produto chato em breve, hein? Em breve, em breve, para os membros e também a gente vai montar um grupo de WhatsApp, vamos trocar ideia aí e tal Bom, comecei a mostrar mais a Tracker aqui, né? Fazer alguns vídeos na Tracker E começou a aparecer o quê? Muito dono de Onix Plus e Tracker também Falando muito sobre esse barulho, que tem um motor, olha só Não sei se deu para pegar na câmera, mas é um barulho, tipo, batendo seco, sabe? É um barulho estranho, que infelizmente, infelizmente é comum desses motores Por isso eu vou explicar o porquê e de onde vem esse barulho Tá, o Cruze também, Turbo, também apresenta assim um barulhinho Dolan, mas apresenta o barulho quando eu piso no freio É, isso aí, quando você pisa no freio Por que quando você pisa no freio? Porque aqui tem uma bomba de vácuo Essa bomba de vácuo, ela está localizada aqui, ó Essa peça aqui, ó Essa daqui É uma bomba de vácuo Que está ligada diretamente ali no servo freio Por isso que você pisa, né, no freio E o barulho aumenta Tá, mas, beleza E daí, né, o que tem a ver? Essa bomba de vácuo, ela tem umas paletas ali dentro Que giram de acordo, né, com o movimento aqui do motor, aqui do virabrequim Ela tem um encaixe e ela fica girando Essa peça aqui dentro Com óleo ali dentro Tá, é uma peça de plástico Olha só, é uma peça de plástico Lógico, essa é uma peça de plástico Reforçada com fibra de vidro, enfim Mas não deixa de ser uma peça de plástico Né, deve ter essa resistência devida Para aguentar a temperatura e tal E ela fica girando Para formar o vácuo E nesse carro aqui tem várias Tomadas de vácuo aqui Então, essa peça aqui Essa peça aqui tem que estar 100%, tá 100% E o barulho, quando você pisa no freio Infelizmente é normal Porque você está ali Pegando ali o vácuo, né Então ele dá um barulho ali E uma coisa para que você não tenha problema Nessa bomba de vácuo, tá Que ela é uma bomba de vácuo Olha o barulhinho É um barulhinho muito feio Muito feio E uma coisa para você não ter problema Nessa bomba de vácuo Justamente porque ela tem as paletas, né As paletas de plástico É na questão da troca de óleo Porque como passa óleo nela ali E ela é de plástico Nunca utilizar outro lubrificante Que não seja o lubrificante recomendado Nunca alterar a viscosidade E nunca deixar passar a troca Troque com 5 mil quilômetros Se você anda só em cidade Pelo amor de Deus Troca com 5 mil quilômetros Se você anda só em cidade Porque essa peça aqui Ela destrói Ela fica toda moída E vai para dentro do motor Indo para dentro do motor Já era Tem que soltar tudo aqui É uma mão de obra gigantesca E outra coisa Esse motor aqui Como ele é correia banhada É que você tenha a durabilidade Normal da correia, né Que esse motor aqui diz Para 240 mil quilômetros Que você tenha essa durabilidade Como ele é banhado no óleo O basicão É você estar usando o óleo certo Tá? Não inventa a moda Ah, vou botar um óleo aí mais baratinho Por favor Não inventa a moda Senão você vai ter um prejuízo danado E se não acontecer na sua mão Vai acontecer com o terceiro dono Com o quarto dono Porque houve ali uma negligência Ali na troca de óleo Então se vocês já gostaram Dessa dica rápida Deixando aquele like Aquele abraço meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau